Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tia Bel na área para ajudar vocês com a aula de reforço sobre o Revisa Goiás. Mas antes disso, dê um curte no meu vídeo, se inscreva no meu canal, porque a Tia Bel sempre está aqui ajudando vocês. Então vamos lá! Olá pessoal, mais uma vez estamos nós aqui com a lista de itens do Revisa Goiás, para que vocês aprendam bastante e saiam bem nessas provas das avaliações externas, tá? Então vamos à questão de número 1. Lembrando pessoal que essa lista de atividades agora é uma revisão geral, tá? De tudo que vocês já aprenderam do Revisa Goiás desde fevereiro, tá ok? Aí é só uma revisão, vamos estar relembrando com vocês aqui. Questão de número 1. Uma formiga parte de um ponto H, fazendo o seguinte trajeto. Percorre três quadradinhos no sentido leste, virando no sentido do norte, percorre outros quatro quadradinhos. Em seguida, percorre dois quadradinhos para o oeste, virando para o oeste, virando para o norte, percorre um quadradinho e finalmente percorre cinco quadradinhos no sentido leste, chegando no ponto B. Bom pessoal, aqui nessa malha quadriculada está os pontinhos escuros, cada um com uma letra, indicando, né, o percurso, né, que a formiguinha poderá ter feito. Aqui nós temos uma legenda, tá? Essa legenda aqui é oeste, leste, norte e sul. Aí, conforme eles vão falando para onde ela vai, se é leste, se é norte, isso aqui é para vocês se orientarem, tá? A tia Bel é ruim de orientação, se não tivesse isso aqui, ó, na hora que fala assim, ah, eu fui para o lado norte, lado leste, a tia Bel é muito ruim de localização. Eu fico perdida, tá? Então, tá bom, aqui está, né, os pontos cardeais. Aí, vem a pergunta. Olha, essa formiga parou em qual ponto? Aí, é para a gente marcar X. Foi no ponto I, foi no ponto J, no ponto K ou no ponto L. E aí, pessoal, vamos fazer o percurso da formiguinha? Bora, então, vamos lá. Ó, a formiguinha, ela está no ponto H. Ela está bem aqui, ó. Deixa a tia Bel marcar uma setinha aqui para vocês verem. Ela está aqui. Inicialmente, eles dizem que ela percorre três quadradinhos no sentido leste. Ó, o sentido leste é andar pra cá. Então, ela vai andar um, dois, três. Então, ela está aqui, nesse quadradinho. Vou ficar com a caneta aqui. Aí, depois que ela faz esses três quadradinhos, ela vira no sentido norte. Ela vira no sentido norte, a tia Bel vai colocar aqui, mostrar pra vocês. Ela vai andar pra cima. Que aqui, ó, norte é pra cima. Aí, ela vai andar quantos quadradinhos no sentido norte? Quatro quadradinhos. Então, vamos andar pra cima quatro quadradinhos? Um, dois, três, quatro. Certo. Então, ela parou aqui agora. Beleza. Agora, em seguida, percorre dois quadradinhos para o oeste. Dois quadradinhos para o oeste é andar nesse sentido aqui, ó. Então, ela vai andar um, dois. Andou dois quadradinhos para o oeste, ok? Virando para o norte, agora ela vai andar para cima. Percorre um quadradinho. Andei um quadradinho pra cima. Beleza. E, finalmente, percorre cinco quadradinhos no sentido leste. Agora, ela vai andar assim, ó. Que o leste, a setinha tá pra cá. Cinco quadradinhos. Vamos andar cinco quadradinhos? Um, dois, três, quatro, cinco. Olha onde ela parou. Ela parou aqui, ó, no ponto J. Agora, nós vamos responder a pergunta. É, essa formiga parou em qual ponto? No ponto J é a letra B de bola. Só marcarmos X, tá bom? E você não esqueça do meu curte. Dê uma curtidinha aí no vídeo, não custa nada, tá? Vamos para a questão de número dois. Gente, essa figura aqui é o hexaedro, né? Que ela é uma figura de seis lados, né? É o famoso dado ou cubo, né? Que nós conhecemos. Cubo ou dado, tá bom? A planificação desse sólido é representada por... Lembra quando a Tchê Bel já ensinou pra vocês aqui no canal planificação no Revisa Goiás? O que que é planificar um objeto? É você abrir ele, tá? É como você pegar uma caixinha nesse formato e abrir ela toda separando os lados, tá bom? É ele aberto. A planificação é você colocar ele sobre um plano todo aberto. Aí, eles querem saber, se eu abrir essa caixinha, vai dar esse formato? Vamos analisar? Gente, ela tem seis lados, que a Tchê Bel falou. Se eu abrir essa caixinha, seis lados, que fica sendo um, dois, três, quatro. Então, não pode ser a letra A. Vamos ver a letra B. A letra B, um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Fica cinco lados, então, não tem como ser a letra B, tá? Essa caixinha aberta não pode ser essa. Agora, vamos analisar a C e a D. A C tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, isso aqui bateu com a quantidade de lados, né? Imagina vocês pegarem isso aqui e dobrar novamente. Será que forma esse cubo? Vou deixar aqui pra vocês pensarem, enquanto a gente vai analisar a letra D. A letra D tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete lados. Então, não é a D. Gente, é lógico que é a letra C, tá? Então, se eu fechar cada parte dessa, essa aqui vai ser a tampinha de cima, certo? Isso aqui é o fundinho da caixa. Então, é a letra C de curte. Dê um curte no meu vídeo, se inscreva no meu canal, compartilha com seus colegas, que a Tchê Bel vai correndo agora fazer a de número 3. Sob a luz de uma lâmpada, uma parede de 12 metros protege uma sombra no chão que mede 18 metros. No mesmo instante e sob a mesma luz, a sombra de um estudante que é projetada no chão mede 3 metros, conforme ilustrado na figura CQ. Tá, então, nós temos aqui, ó, a parede, né, de 12 metros e a sombra que a lâmpada projeta no chão de 18 metros, tá? Aí, um estudante tá de pé aqui, ó, aí ele projeta no chão a sombra de 3 metros, ok? Então, aqui, a maior é a sombra da lâmpada com relação à parede, né, e esse pequenininho aqui do lado é um estudante que tá aqui no cantinho e projeta uma sombra de 3 metros. Agora, vamos ler a pergunta. Nessas condições, a altura H estimada do estudante em metros é igual a quanto? Então, pessoal, o problema quer saber assim, ó, qual a altura desse estudante que tá aqui no cantinho? Aí, vocês, ó, eu, ai, tia, Bel, através desse desenho tem como a gente descobrir a altura? Tem sim. Sabe por quê, gente? Nós temos aqui, ó, dois triângulos dentro dessa figura. Onde é que eu enxergo dois triângulos? Tem esse grandão e quando o estudante fica aqui no cantinho, ó, aqui a altura do estudante, aí forma um triângulo pequenininho aqui no canto. Aqui é a altura do estudante, aqui é os 3 metros de sombra que ele faz. Então, aqui também, nesse cantinho, temos um triângulo pequenininho e o geral nós temos um triângulo grandão. Nesse caso, esse triângulo é semelhante com esse. Quando nós estudamos os casos de semelhança, como descobrir, por exemplo, a altura do estudante com relação a semelhança de triângulo. Quando dois triângulos são semelhantes, os seus lados são semelhantes, a gente forma uma razão. Uma razão desse lado com esse e uma razão desse lado aqui com esse aqui, certo? Como fazer isso, tia Bel? Explica melhor. Por exemplo, esse lado aqui mede 12, não é? Então, vamos formar uma razão. A razão, vocês lembram? Essa é uma fração. Então, vou formar uma fração desse lado com esse. Então, fica 12 sobre H igual. Agora, a gente pega aqui, ó, esse lado que é 18 dividido por 3, certinho? Ficou, agora ficou fácil, né? Formei uma fração daqui e aqui e formei uma fração daqui e aqui, certo? A fração chama razão, tá? Só pra vocês entenderem. Agora, resolver isso aqui, ó. Ó, quando eu tenho a igualdade de duas frações, ó, uma fração de cá é igual a outra fração de cá, certo? A igualdade de fração, você formou uma proporção. E para resolver proporção, tem uma regrinha matemática que a gente deve multiplicar os seus extremos. Na verdade, os professores em sala de aula, incluindo a tia Bel, quando eu vou explicar, eu só falo para os alunos assim, ó, gente, multiplica cruzado, tá? É assim que a gente já fala de cara, certo? A gente já fala de cara, multiplica cruzado. Nós temos uma proporção, né? Se tem uma igualdade entre duas frações, você multiplica cruzado. Mas, na verdade, a gente tá multiplicando os extremos, né? Os meios vezes os extremos. O meio vezes o extremo. É assim que a gente fala corretamente na matemática. Mas tá bom, a gente fala multiplica cruzada na mesma, entendeu? É só responder. Agora, multiplicando cruzado, é claro que eu vou multiplicar o lado da letra primeiro. H vezes 18, tá? H vezes 18 dá 18H, igual. 12 vezes 3 dá 36, certo? Certo? Isolando o H, vai ficar 36 dividido por 18, certo? E 36 dividido por 18 é quanto? Vai dar quanto, gente? 2, tia Bel, é 2. Então, qual é a altura do estudante? Se o H é 2, a altura do estudante é 2 metros. Mas é alto, hein, gente? Meu Deus do céu! Esse estudante é alto. Então, dê um C de curte aí, tá? A resposta é a letra C, certo? Dê um C de curte. A gente marca a letra C. O estudante possui 2 metros de altura. Vamos fazer agora de número 4, galerinha? Vamos lá. Considere a medida do ângulo externo do losango representado na figura a seguir. Tá bom. O ângulo externo aqui é 120 graus. Nós temos dentro dessa figura 4 ângulos. Temos 2 ângulos alfa e 2 ângulos beta, certo? Lembrando que esse ângulo é igualzinho a esse. Se esse aqui medir 60, lógico que esse aqui vai medir 60, tá? Se esse aqui medir 150, esse aqui vai medir 150. É só um C que eu tô falando. Eu não tô dizendo que cada ângulo mede isso, não, tá? Só pra vocês saberem. Esse é igual a esse, esse é igual a esse. Pergunta. Os ângulos internos alfa e beta medem quanto? É pra gente saber quanto que mede o ângulo alfa e o ângulo beta pra podermos marcar X, certo? Ó, nós vamos partir desse ângulo aqui, ó. Esse aqui, ó, daqui até aqui é 120 graus. Então, tá fácil descobrir o alfa. Sabe por quê, gente? Ó, isso aqui não é uma meia lua? Essa meia lua, que é meia circunferência, na verdade, ela mede 180 graus, certo? Então, se de 180 eu tirar o 120, eu descubro o alfa, certinho? Então, fica assim, ó, 120 graus. Opa! Na verdade, tinha que colocar 180 primeiro, tá, gente? 180 graus menos 120 graus é igual a quanto? 60 graus. Então, eu já sei que o ângulo alfa mede 60 graus, tá? Então, aqui já de cara, já dá pra saber que a alternativa correta é a letra A, né? Já de cara, começa assim, tá? Mas, a tia Bel vai demonstrar o cálculo pra saber quanto mede o beta, tá bom? Eu já sei que é a letra A, mas não vai pular o vídeo não, aprende, tá? Como descobriu o ângulo beta agora? Gente, olha só. Nós sabemos que qualquer figura que tem quatro lados, por dentro, se eu somar os quatro ângulos dela, tem que dar 360 graus, certinho? 360 graus. Eu sei que esses dois aqui, ó, que são iguaizinhos, se eu somar 60 mais 60, porque cada um dele é 60, não é? Aqui é 60, deixa eu colocar, ó, aqui é 60 graus, aqui também é 60 graus. Os quatro juntos, dá 360 graus, os quatro juntos. Esse mais esse, mais esse, mais esse, dá 360. Só que esses dois, 60 mais 60, já dá 120, certo? Então, de 360, se eu tirar os 120, vai sobrar, o restante que sobrar é desses dois, tá? O restante que sobrar. Então, 360 graus menos 120 graus é igual a quanto? Vai dar exatamente, deixa a Tia Bel pensar aqui. Hum, 240 graus. Ok. Então, 240 graus é desses dois aqui. Como os dois são iguaizinhos, eu posso repartir 240 ao meio, certo? Então, eu faço assim, ó, 240 graus dividido por dois. Se eu dividir 240 por dois, vai dar 120 graus. Por isso que o alfa é 60 e esses dois aqui, cada um é 120. A gente já marcou a letra A e é isso aí, as continhas que a gente tinha que fazer, tá? Agora, a Tia Bel vai seguir com a de número 5. A medida da área do quadrado 2 é igual a 4 cm². Qual é a medida em cm² da área do quadrado 1? Pessoal, nós temos o quadrado 1, temos o quadrado 2. Esse quadrado 2 aqui, ó, ele tem área de 4 cm², certo? Aí, eles querem saber a área do grandão. O pequenininho é 4 e o grandão. Observa que há uma malha quadriculada aqui, onde os quadradinhos são de mesma medida, certo? Então, o quadradinho que tá aqui dentro desse, são 4 quadradinhos, é a mesma medida dos quadrados que estão dentro desse grandão, ok? Ó, se a área desse aqui é 4, significa que, pra eu saber o lado aqui, ó, o lado desse quadrado, é só eu fazer a raiz quadrada de 4, que dá 2, certo? Então, aqui é 2 e aqui é 2. Significa que cada quadradinho aqui é 1, aqui é 1, pra dar os 2, certo? 1 mais 1 não dá 2? Quer dizer que aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 1 cm cada quadradinho que está aqui no lado, certo? Então, eu sei que aqui tudo é 6 e sei que aqui tudo é 6. Então, pra eu saber a área desse aqui, é só eu fazer 6 vezes 6. Então, a área desse aqui vai dar 36 cm², certo? Ok, pessoal? Então, tá bom. A gente só vai marcar a letra D de dado, ok? Ok? Questão 6. A figura a seguir mostra o trajeto feito por um dinossauro. Aqui nós temos a figura do trajeto do dinossauro, a saída dele, ele vem, percorre, anda aqui tudo, até chegar aqui na chegada, tá? Agora, vamos ver a pergunta? Qual o ângulo indica uma mudança de direção maior que 90 graus? Tá, é o ângulo. Nossa, gente, são letras gregas, hein? A tia Bel, eu acho que esse aqui é o gama, esse aqui, não sei, esse aqui é o beta. Gente, eu de verdade, eu não decorei o aval, são letras gregas, tá? Nessas letras gregas, eles querem saber qual que é o ângulo que é maior que 90 graus. Vamos analisar a questão do ângulo 90 graus. Gente, todo o ângulo 90 graus, eu vou fazer o desenho aqui pra vocês verem. É o ângulo que dá, assim, ó, essa abertura de um quadradinho. Isso aqui é 90 graus. Eles querem saber nesse percurso do dinossauro aqui, ó, qual que é a aberturinha maior que essa aqui, ó. Qual aberturinha maior que essa? Aí, vocês vão analisar esse, 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 que é o maior. Se quer o maior, já de cara, nós vamos olhar isso aqui, ó. Olha só, pra ser 90 graus, esse aqui teria que ser assim, ó. Certo? Mais ou menos assim, ok? Ser só isso aqui. Observa que eu desenhando aqui, passou, né? Então, a gente já sabe que a resposta é esse ângulo aqui. Mas, vamos olhar isso aqui. Olha essa aberturinha aqui, ó. Essa aberturinha é menor que essa. Essa aqui é do mesmo tamanho, ela não serve. Essa aqui é do mesmo tamanho. Essa aqui é do mesmo tamanho, essa aqui é menor. Então, sobrou só o beta. Então, o que tem maior 90 graus é o beta, a gente vai marcar X. A alternativa correta é a letra D de dado. Que é esse ângulo beta que é maior que 90 graus. Agora, nós vamos seguir para a questão de número 7. Questão 7. A figura a seguir mostra o triângulo A linha, B linha, C linha, como sendo uma redução do triângulo ABC. Tá? Nós temos esse triângulo e esse aqui. Esse aqui é a redução desse, né? Esse aqui é o maior, foi reduzido, ficou menor. A razão de homotetia dessa redução é equivalente a quanto? Tia Bel, o que é homotetia? Homotetia é quando a gente trabalha a semelhança de duas figuras. Vocês concordam que essas duas figuras são semelhantes? Sim. E, ao mesmo tempo, houve redução na sua área, nas suas medidas, né? Homotetia é isso, quando você trabalha figuras semelhantes... Ou você aumentando ou diminuindo o tamanho delas, tá? Agora, quer saber, a razão de homotetia, né? Qual que é essa razão? Essa razão, você forma uma... Pode ser uma fraçãozinha, uma divisão, na verdade, né? Você vai formar uma divisão. Nesse caso aqui, ó, eu posso pegar esse lado aqui e comparar com esse lado. Ou esse aqui e comparar com esse lado, ou esse aqui e comparar com esse lado, certinho? Assim, ó. Então, a minha razão vai ser... Vamos pegar aqui 4 sobre 16... Que é igual a 3 sobre 12... Que é igual a 4 sobre 16. Essa é a minha razão. Por que que eu posso falar que cada lado é igual ao outro? Eu formei frações, não foi? Se eu dividir 4 por 16... Se eu dividir 3 por 12... Se eu dividir 4 por 16... A resposta serão sempre a mesma. Afinal, elas são figuras semelhantes e isso tem que acontecer, tá? Isso é regra. Então, qual que é a razão? Posso pegar qualquer uma dessas três aqui... Vou escolher a primeira, tá? E dizer que a razão é essa. Só que eu vou simplificar. Eu vou dividir tudo por 4... E simplificar essa fração. Vai ficar assim, ó. 4 dividido por 4, 1. 16 dividido por 4, 4. Então, eu posso afirmar que a razão de homotetia... É 1 quarto pra qualquer uma dessas frações, tá bom? E aí, marcar X, que é a letra B de bola, tá bom? A tia Bel vai seguir agora com a de número 8. E vocês fiquem atentos, estudem os vídeos pra que vocês fiquem craques na matemática, tá bom? Então, vamos seguir. Número 8. A figura a seguir mostra um parafuso que é conhecido como sextavado. Possui uma cabeça com seis lados, cuja as faça superior é polígono regular. Aqui está o nosso parafuso. Ele é sextavado por causa dessa cabeça dele, que é representada assim, ó. Deixa a tia Bel mostrar aqui pra vocês. Que vocês consigam enxergar o motivo desse parafuso ser sextavado. Ele é sextavado, que a cabeça dele é isso aqui. Possui um, dois, três, quatro, cinco, seis lados. Tá vendo, pessoal? Ah, vamos ver a pergunta agora com relação a esse parafuso, né? Olha, a soma de seus ângulos internos... Do número de suas diagonais... E o valor de cada ângulo interno vale quanto? Temos três contas pra fazer com relação a esse parafuso. A soma dos ângulos internos... As suas diagonais... E o valor de cada ângulo. Três contas pra marcar X aqui e saber qual que é a resposta. Como o espaço aqui tá pequenininho... A tia Bel vai fazer essa conta... Num papel aqui... Pra que possa caber os cálculos... E a gente poder marcar X, tá? Olha só, eu desenhei aqui a cabeça desse parafuso, tá? Beleza? Sextavado. Aí, primeiro, eu vou calcular... A soma dos ângulos internos. Soma dos ângulos... A gente já estudou isso antes no Revisa Goiás. Vocês lembram? Por acaso, vocês lembram da regrinha pra calcular a soma dos ângulos internos? Vocês lembram? Ah, tia Bel, lembro sim. É o número de lados desse polígono, número de lados... Menos dois... E aí, é só fazer vezes cento e oitenta graus. Essa aqui é a primeira continha que a gente faz, né? Então, a soma dos ângulos internos é igual... Qual o número de lados? Seis, né, gente? Então, fica seis menos dois... Vezes cento e oitenta graus, tá? Primeiro, você faz seis menos dois... O resultado faz vezes cento e oitenta, tá bom? Seis menos dois é quatro... Então, fica quatro vezes cento e oitenta graus. Vamos fazer aqui no cantinho. Cento e oitenta vezes quatro. Deu setecentos e vinte graus. Então, a soma dos ângulos internos... Setecentos e vinte graus. Essa foi a primeira continha. Agora, vamos fazer a segunda continha... Que é achar as diagonais. Deixa a Bel escrever aqui. Diagonais. Certinho? E agora, será que vocês lembram a regrinha pra calcular o número de diagonais? Não? Vai ser o número de lados vezes... Aí, vem o número de lados menos três... Tudo dividido por dois. Essa é a regrinha pra você achar as diagonais. Então, as diagonais vai ser igual... Número de lado é seis. Multiplica seis menos três. E embaixo, dividido por dois. Então, esse número de diagonais vai ser... Primeiro, faz seis menos três, né? Então, fica seis vezes... Seis menos três, não é três? Dividido por dois. Dois. Seis vezes três, fica dezoito. Dezoito dividido por dois, é quanto? Dezoito dividido por dois. Claro que é nove. Então, ele tem nove diagonais. Agora, nós vamos fazer a medida de cada ângulo. Medida de cada ângulo. Pra você saber a medida de cada ângulo, se a soma de tudo deu setecentos e vinte e esse polígono aqui, ó. Se eu somar esses seis aqui, dá setecentos e vinte. Aí, eu quero o individual. Um por um. Aí, se são seis ângulos, ó. Tia Bel fez aqui, ó. São seis ângulos, é só dividir setecentos e vinte por seis. Então, essa última conta aqui, você faz setecentos e vinte graus, dividido por seis. Vamos dividir aqui no cantinho. É, cabe um, sobra um, fica dois, abaixo zero, aumento zero. Então, vai dar cento e vinte graus. Então, a resposta é setecentos e vinte e nove e cento e vinte. A gente volta... A gente volta aqui. Aí, nós vamos marcar qual é a resposta correta, pessoal. Qual é a letra D, né? Setecentos e vinte e nove e cento e vinte. Letra D de dado. Terminamos a questão do parafuso. Agora, nós vamos seguir com essa nove. Considere o polígono representado no plano cartesiano a seguir. Aqui está o polígono e está o plano cartesiano. As coordenadas que representam os vértices A, B e C são, respectivamente, quais são as coordenadas aqui do gráfico? Vamos ver? Primeiro, o ponto A, né? O ponto A, gente, olha só. Observe só. Aqui está meio apagadinho, mas aqui, ó, é menos um, menos dois, menos três, menos quatro, menos cinco, menos seis, tá? Só para reforçar aqui. O ponto A, pessoal, aqui é mais um, mais dois, mais três, mais quatro. Para o X, menos cinco, para o Y, mais quatro. Então, aqui está a coordenada A. Agora, nós vamos fazer a coordenada B. Observe que a coordenada B liga aqui, ó, no mais três do X. E no Y, ele liga aqui, ó. Agora, vamos contar aqui. Aqui está até quatro. Cinco, seis, sete. Então, é três para X e sete para Y. Ok, pessoal? Então, tá bom. Agora, nós vamos fazer o ponto C. O ponto C, ele liga aqui e aqui, ó. Ele liga no três do X e no um do Y. Agora, vamos ver onde tem aqui. O ponto A, menos cinco e quatro. Menos cinco e quatro, aqui. Três e sete aqui. Três e um aqui. Então, vamos marcar X em qual? Na letra D, de dado. Certo? Vamos fazer agora a questão de número dez. Questão dez. Uma escada de treze metros, apoiada em uma parede, alcança uma altura de cinco metros. A distância do pé da escada até a parede é igual a quanto? Deixa a Tia Bel desenhar aqui pra vocês, ó. Vamos supor que aqui a gente tem uma parede, certo? E aqui do ladinho, a gente tem uma escada. Deixa eu ver, eu tô desenhando a escada, certo? A escada, ela tem treze metros de comprimento, tá? Ela tá apoiada na parede e aqui ela alcança, ó. Daqui até aqui, ela alcança cinco metros, certo? Aí, quer saber a distância do pé da escada até a parede. Ou seja, essa distância aqui, ó. Que eu vou chamar de X, tá bom? Bom, o que a Tia Bel desenhou aqui é um triângulo retângulo, não é? Então, lembra o quê? Teorema de Pitágoras. Vamos fazer o quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Esse é o famosão Teorema de Pitágoras que vocês não podem esquecer. Ok, se vocês têm assistido e acompanhado as minhas aulas, vocês já sabem identificar no triângulo quem é a hipotenusa, quem são os catetos. Mas tem uns alunos lerdinhos que não assistem o Z da Tia Bel, né? E vão ficar perdidaços. Mas pra quem lembra, ó, a partir do ângulo reto, o lado que fica de frente é a hipotenusa. Lembra até que eu falei que a filha de vocês vai se chamar hipotenusa e se nascer filho vai ser chamado de catetos, tá? Então, a hipotenusa é o que fica de frente pra esse ângulo reto. E esse lado e esse são batizados como cateto. E Pitágoras falou assim, ó, quando vocês depararem com um triângulo retângulo, vocês vão resolver pra descobrir um de seus lados, assim, ó, eleve primeiro a hipotenusa ao quadrado. Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado. Igual, aí Pitágoras disse também, aí vocês pegam os outros dois lados, some eles, só que vocês vão somar os dois lados, elevando cada um ao quadrado. Então, você coloca quadrado no X e coloca quadrado no Y. Isso é a ordem de Pitágoras, tá? Nós temos que obedecer. Então, tá bom. Como resolver isso aqui? Primeiro, resolve os números que estão ao quadrado. 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 169. Ok. O X ao quadrado você abaixa, mais 5 ao quadrado 25, certo? Agora, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou isolar o X ao quadrado aqui, ó. E já vou fazer 169. Tô fazendo diretão, tá? Menos 25, ok? Aí, é só diminuir 169 menos 125, que vai dar 144. Então, X ao quadrado igual a 144. Agora, como resolver esse finalzinho? Agora, você vai colocar a raiz quadrada no 144, por causa desse quadrado aqui, tá? Então, o X vai valer quanto? Quanto é a raiz quadrada de 144? Dá 12, certo? Se deu 12, acabamos de descobrir a distância do pé da escada até a parede. É de 12 metros, tá, gente? Tá a alternativa correta? É a letra B de bola. E nós vamos agora fazer a de número 11. Essa 11 de circunferência é boa, né? Tia Bel ensinou pra vocês nesse Revisa Goiás de Outubro, o que que significa cada risquinho desse dentro da circunferência, né? Então, vamos ver se vocês vão lembrar, gente, direitinho, cada risquinho. Nessa circunferência, os segmentos AB, que é esse até aqui, OF, que é esse até aqui, e CD, que é esse até aqui. Então, deixa eu marcar aqui, ó. É esse daqui, é esse daqui, e é esse daqui, tá? Lembra? Toda reta que passa pelo meio da circunferência de uma extremidade à outra se chama diâmetro. Então, primeiro temos o diâmetro. Ok. OF, toda reta que vai do centro até a extremidade da circunferência se chama raio, que corresponde à metade do diâmetro, né, gente? CD, qualquer reta que vai de uma extremidade à outra na circunferência, desde que não passe pelo meio, tá? Que a maior delas é o diâmetro. Aí, toda reta que passa pelo meio abaixo do diâmetro é chamada de corda, tá? Corda. Tenho uma corda. Então, a ordem é diâmetro, raio e corda. Diâmetro, raio e corda. É a letra B de bola. Ok, pessoal? Então, no próximo vídeo, a Tia Bel vai explicar da número 12 para frente. Questão 12. Uma circunferência possui diâmetro com medida igual a 18 centímetros. Considere π igual a 3,14. O comprimento dessa circunferência é quanto? Aí, nós temos que marcar X, certo? Então, vamos lá. Todo o comprimento da circunferência, vocês aprenderam que calcula assim, ó. C de comprimento é igual a 2, que multiplica o número pi, que multiplica o seu raio. Ok? Então, vamos lá. Então, o comprimento igual a 2. O número pi pediu pra usar 3,14, que é o que ele vale, tá? Vezes o raio. Na verdade, aqui deu diâmetro igual a 18, não foi? Só que o raio, ele é metade do diâmetro. Se ele é metade, então, o raio dessa circunferência mede 9 centímetro. Ok? Aqui a gente coloca 9. Agora, eu vou multiplicar tudo isso daqui, ó. 2 vezes 3,14 vezes 9. Mas eu vou fazer 2 vezes 9. Mais fácil o primeiro, depois eu faço o dezesse, né? 2 vezes 9, 18. 18 vezes 3,14. Aí, a tia Bel vai colocar aqui. 3,14 vezes 18. Isso vocês fazem no rascunho, tá? 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 1, 8, 3, 11, vai 1. 8 vezes 3, 24, foi 25. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Somando tudo. Deu. A vírgula, eu coloco após duas casas, né? 56,52. Então, a alternativa correta é a letra A de amor. Pessoal, não esquece de dar o curto no meu vídeo. Se inscrever, compartilhar. Ativa o sininho de notificações. Que sempre vocês vão receber a notificação do YouTube. Que a tia Bel postou o vídeo, tá? Agora, vamos para a de número 13. A caixa de papelão a seguir está fechada. E possui o formato de um paralelopípedo retangular. Então, aqui está a caixa. Comprimento 20 cm, largura 15 cm e altura 10 cm. Qual é a área em centímetro quadrado da superfície dessa caixa? Gente, quando pergunta qual é a área, vocês têm que entender o seguinte. Eles querem saber se fosse fazer essa caixa com papel, com papelão. Quantos de papel eu iria gastar? A área é a parte que você cobre, né? Aquilo que você está estudando. Então, a área dessa caixa, quantos de papel eu gastaria ao todo para eu fabricar essa caixa com essas medidas descritas aqui? Então, para vocês saberem a área, vocês têm que saber quanto mede cada partezinha, cada retângulo desse aqui, tá? Aí, eu vou dividir. Como ela tem seis lados, eu vou dividir ela assim, ó. Aqui, ó. Essa tampa aqui é o mesmo tamanho dessa tampa do fundo, não é? A tampa de frente é a tampa do fundo. Tá? Essa daqui é igual essa daqui. Essa parte aqui de cima é igual essa parte aqui de baixo. Tem a mesma medida. E esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Então, eu vou dividir em três seções. Essa tampinha aqui, que é 15 por 10. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. 15 por 10, tá? Agora, eu vou pegar essa tampa aqui de frente. Ó, ela é 20 por 10, tá? E vou pegar a de cima e a de baixo. Que é 20 por 15. Então, nós temos essas três seções, tá? Nós temos duas dessa, duas dessa e duas dessa. Então, a continha que vocês têm que fazer pra saber a área, ó. A área de qualquer figura é só base vezes altura. Eu faço assim, ó. 20 vezes 10. Nessa aqui, eu faço 15 vezes 10. 15 vezes 10. Nessa aqui, eu faço 20 vezes 15. Certo? Então, são três continhas. Como são duas a duas, eu vou fazer assim, ó. 2 vezes 15 vezes 10. É... Ó, 2 vezes 15, dá 30. 30 vezes 10, vai dar 300, né? 30 vezes 10, 300. Então, essa daqui dá 300 centímetro quadrado. Ok? Agora, nós vamos fazer essa aqui, ó. Tem duas dessa aqui também, não é? Então, você vai fazer 2 vezes 20, vezes 10. Certinho? É... 2 vezes 20, 40. 40 vezes 10, vai dar 400 centímetro quadrado. Agora, vamos pegar essa aqui. É 2 vezes 20, vezes 15. Certo? 2 vezes 20, dá 400. 400 vezes 5. Deixa a Tia Bel fazer aqui. 400 vezes 5. É... 2 vezes 20, 40, gente. Ó a Tia Bel errando aqui. Da onde que 2 vezes 20 é 400, gente? Meu Deus do céu, misericórdia do Senhor. Liberta a Tia Bel desse conhecimento maligno. Então, vamos lá. 2 vezes 20, 40. 40 vezes 15, tá, galera? Eita nóis! Dá 600. Aí, pra eu saber a área total, eu somo 300. Que bagunça, hein, Tia Bel? Mais 400. Mais 600. 300 mais 400, dá 700. 700 mais 600, dá 1.300. Então, o total é 1.300. É só vocês marcarem X na letra D de dado. Terminamos a de número 13. Vamos fazer agora, galerinha? Todo mundo animado. A de número 14, né? Uma xícara de café com formato de cilindro reto. Possui 10 centímetros de diâmetro. E 8 centímetros de altura. Qual é o volume dessa xícara? Tá. Deixa a Tia Bel desenhar essa xícara, né? Ó, a xícara, ela tem esse formato. Não tão tortinha aqui. Ó, Tia Bel desenhou a xícara, foi até bonitinha, né, gente? Aí, ela tem 10 centímetros de diâmetro. Vamos pegar o fundinho dela aqui, é uma circunferência, certo? O diâmetro vai assim, ó. Isso aqui é 10 centímetros, tá? E a altura da xícara, que vem daqui até aqui, é 8 centímetros. Certo? Assim fica a interpretação desse problema. Adote o P igual a 3,14. Qual o volume da xícara? Quando pergunta qual o volume da xícara, se ela tiver cheia de café, quanto de café que ela cabe? Pra vocês saberem esse tipo de volume, gente, tem a regrinha matemática pra calcular, tá? O volume de qualquer objeto tem formato de cilindro, tá? Formato de cilindro, você vai pegar o π, multiplicar vezes o raio desse objeto ao quadrado e vezes a altura. Essa é a regrinha básica, tá? Altura a gente chama de H, né? De A não, tá? Então, vamos lá. O volume igual, o número π é isso aqui, ó. 3,14. Vezes o raio dessa xícara ao quadrado, ó. Isso aqui é diâmetro. Se isso aqui é diâmetro e o raio é a metade, então, o raio é 5 centímetros, tá? Então, aqui eu coloco 5 elevado a 2. A altura da xícara é essa altura aqui de 8 centímetros. Vamos calcular. Primeiro, vou fazer isso aqui ao quadrado. Então, vou repetir 3,14 vezes 5 ao quadrado é 25, vezes 8. Agora, gente, é só a gente multiplicar esses três números. 3,14 vezes 25, vezes 8. Isso dá 628 centímetro cúbico. Onde a gente marca x? Só você marcar x na letra B de bola, né, pessoal? Vamos para a de número 15, correndo, pessoal. Uma bola de futebol americana, ao ser lançada, percorre durante sua trajetória uma distância de 90 jardas. Sabe-se que uma jarda corresponde a 91,44 centímetro. Qual foi a distância em metros percorrida por essa bola? Tá, o menininho lançou a bola, certo? O lançamento deu 90 jardas. Cada jardas dessa é isso aqui. Então, pra eu saber em metros, primeiro eu vou passar isso aqui pra centímetro, tá? Vai ficar assim, ó. 90 vezes 91,44. Pra eu saber no total quantos centímetros tem aqui tudo nessa jarda, tá bom? Aí, é só multiplicar. A Tia Bel vai pegar um rascunhozinho e mostrar pra vocês como que multiplica isso aqui, tá? Vou colocar aqui, ó. 91,44 vezes 90, vou fazer a continha. Fica 0, 0, 0, 0, que, ó, 0 vezes 4, 0, 0, né? Dá tudo 0. 9 vezes 4, 36, vai 3. 9 vezes 4... Deixa eu rir, acabei riscando ali em cima. 9 vezes 4, 36. Com 3, 39, vai 3. 9 vezes 1, 9. Com 3, 12, vai 1. 9 vezes 9, 81, que foi 82. Desce tudo, coloca a vírgula após duas casas. Olha só, deu 8.229,6 centímetro, certo? Então, isso daqui, ó, dá 8.229,6 centímetro. Ok, tá? Então, eu multipliquei por esse e deu isso aqui. Só que ele quer a resposta em metros. Ele quer a resposta em metros. Então, pra passar essa resposta pra metros, eu vou pegar 8.229,6 e dividir por 100. Tem que fazer isso aqui pra passar para metros, tá? Por quê? Porque dentro de um metro não tem 100 centímetro, certo? De 100 em 100, você vai fazendo um metro. Então, quantos metros tem aqui? Pra você dividir isso por 100, gente, é só você percorrer a vírgula duas casas. A resposta, então, vai ser aqui, ó. 82,296 metro, certo? Essa é a resposta. Então, é só você marcar X na letra A de amor. E em sequência, a Tia Bel vai explicar pra vocês a de número 16. A reta numérica, representada na malha quadrilhada, não, é quadriculada, viu, gente? Eu nunca vi esse nome quadrilhada, não. A seguir, indica a distância entre as cidades A e B. Tá, nós temos a cidade A no quilômetro 1253. Temos a cidade B no quilômetro 1803, tá? E temos uma seta verde indicando aqui, ó, depois do quilômetro 1253, no primeiro, segundo, terceiro, quarto pontinho, tá? Tá indicando aqui. Vamos ler a pergunta? A seta indica qual quilômetro? É pra gente marcar aqui naquela seta verde, tá em qual quilômetro desse aqui? Vamos deduzir, gente? É fácil. Olha só, pra eu saber qual quilômetro está aqui, primeiro, eu vou ver quantas divisões tem quando sai do A e vai para o B. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze divisões, né? Nós temos onze divisões. Divisões do mesmo tamanho, tá? São estradinhas, são percurso, né? Daqui até aqui o primeiro percurso, segundo, terceiro, quarto, até o de número onze, tá? Quando eu saio do primeiro e vou para o último, eu saio do 1253 e vou para o 1803. Então, primeiramente, a gente vai pegar 1803 menos 1253 e diminuir esses dois, tá bom? É a primeira continha que a gente tem que fazer. Nós vamos diminuir, tá ok? Então, vamos lá. Deixa a Tia Bel fazer essa conta de menos aqui. 1803 menos 1253. Diminui. Deu 550, tá? Daqui até aqui, na verdade, nós temos 550 quilômetros, né? Aí, como são onze divisões, a gente vai fazer... Vamos colocar aqui 550, né? Agora, a gente vai fazer 550 dividido por 11. Porque se nós fizermos 550, que é todo esse percurso aqui dividido por 11, nós vamos saber cada pedacinho desse. E se eu souber cada pedacinho desse, eu posso somar esse, mais esse, mais esse, mais esse. Aí, eu vou saber quantos quilômetros percorreu só daqui até aqui, tá? Aí, somando esse, mais o que eu percorri aqui, eu posso marcar x. Então, primeiro, 550 dividido por 11. Vamos lá. Primeiro, eu pego 55, cabe 5. 5 vezes 11, 55. Não sobrou nada. Abaixo zero, aumento zero. Terminei a divisão. Então, aqui, ó, é igual a 50, tá? Então, cada pedacinho aqui, ó, é 50, certo? Então, daqui até aqui é 50, até aqui é 100, 150, 200. Então, todo esse espaço aqui, ó, é 200 quilômetros, ok? Aí, ó, se eu saio de 1.253, eu ando 200 quilômetros, aqui vai ser quanto? É só eu fazer 1.253 mais 200, certo? 1.253 mais 200 vai dar exatamente quanto? Vai dar 1.453, certo? Então, aqui, ó, é 1.453. Nesse pontinho aqui da setinha verde. Agora, é só eu marcar x no 1.453, tá? Que é a letra A de amor, certo? Vamos seguir agora com a questão 17. Observa a reta real a seguir. Aqui está a reta, observamos, né? Tá entre menos 2 e 1 positivo. Aqui nós temos umas letras marcando cada espaço, cada subdivisão. Aí vem a pergunta. O número racional menos 2 quinto está representado na reta real pela letra qual? Qual é a letra? É o U, o W, o X ou o Y? Olha só, qual que é a letra, hein, gente? Nessa reta aqui. Menos 2 quinto. Pra localizar aqui, vou ensinar pra vocês a técnica que eu gosto de usar, tá? Primeiro, eu quero saber, esse menos 2 quinto, por ser negativo, ele tá à esquerda do zero. Se aqui é zero, ele está aqui. Mas ele está entre zero e menos 1, nesse espaço, sendo o W ou o X ou o Y? Ou ele está nesse espaço menos 1, menos 2, sendo o U ou o V? Pra saber isso, nós vamos pegar o 2 e dividir por 5, certo? Aí, ó, 2 dividido por 5 não dá. Você aumenta um zero, aqui você acrescenta um zero e uma vírgula. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Através desse resultado, agora você vai saber aqui onde que ele está. Por quê? Esse zero aqui, ó, indica em qual casa na reta numérica ele está. Se começou com zero, então ele está entre zero e menos 1, certo? Tá nesse espaço aqui, ó. Zero e menos 1. Ou seja, daqui até aqui, certo? Olha só, tá entre zero e menos 1. Ou ele é o W, ou ele é o X, ou ele é o Y. Mas agora, tia Bel, eu sei que tá entre zero e menos 1 porque a divisão começou com zero. Agora, como que eu faço pra saber qual dessas três letras? Após a vírgula, que não é 4, é, não é? Como aqui a divisão tá em 10 risquinhos, a partir do zero, você vai até o quarto risquinho, tá? Assim, ó. A partir do zero, primeiro risquinho, segundo risquinho, terceiro risquinho, quarto risquinho. Se o quarto risquinho terminou aqui, o menos 2 quinto, ele está aqui, tá? Ele está aqui. Então, qual a alternativa que eu marco o X? É, onde está o X, né? A letra C de curte. Dê um curte no meu vídeo aí. Não esquece não, hein, pessoal. Comenta e compartilha. Que a tia Bel agora vai ajudar vocês com a de número 18. Considera a sentença. P igual a 6 ao quadrado, vezes 5, dividido por 3 ao quadrado, mais raiz de 81, menos 1.000 elevado a zero. O valor de P igual a quanto? É uma expressão numérica para a gente estar respondendo, para descobrir o valor de P. Pessoal, nessa expressão numérica, quando vocês deparar com uma expressão numérica, vocês têm que ver onde vocês podem resolver primeiro, né? Seguindo as ordens. Numa expressão numérica, quando tem potenciação, ela é dona do pedaço. Então, eu posso resolver essa potenciação primeiro. Como eu posso resolver essa? Posso resolver a raiz também, é dona do pedaço, tá? Posso resolver essa, essa raiz e isso daqui. Esse 5, por enquanto, não, tá? Então, vai ficar assim, ó. P igual 6 ao quadrado é 36. Então, fica 36 vezes 5, dividido 3 ao quadrado, é 9, certo? Mais raiz quadrada de 81, também é 9. Menos 1.000 elevado a zero. Lembra, gente? Todo número elevado a zero é 1. Então, 1.000 elevado a zero é 1, tá? Então, fica P igual. Agora, eu dou uma olhada aqui, uma sondada, onde eu resolvo primeiro. Eu posso fazer essa multiplicação primeiro, tá bom? 36 vezes 5, ok, pessoal? Quanto que é 36 vezes 5? Tia Bel fez essa conta aqui agorinha. Deixa eu achar minha colinha aqui. Não tem, não. Então, vamos ter que fazer aqui mesmo. 36 vezes 5. Eu tenho que fazer de novo, né? Eu perdi minha colinha aqui. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 3, 15, 3, 18. Dá 180. Então, vamos colocar aqui 180, dividido por 9, mais 9, menos 1, tá? Então, agora, eu vou fazer a divisão. 180 dividido por 9, dá 20, mais 9, menos 1. Agora, aqui eu posso fazer tudo de uma vez, não tem problema. 20 mais 9, 29. 29 menos 1, 28 é a resposta. Então, a gente marca X na letra B de bola. Vamos seguir, pessoal, para a de número 19? Manoel realizou as compras mensais de casa e adquiriu os seguintes produtos. Ó, ovos, 2 dúzia, 12 reais cada dúzia. Feijão, 3 pacotes, 7 reais cada pacote. Arroz, 2 pacotes, 25 reais cada pacote. Quanto Manoel gastou em reais nessa compra? Vamos somar a compra do Manoel, gente? Então, aqui, ó, ele comprou 2 dúzia, então é, ó, ovos. 2 vezes 12. Então, ele pagou 24 reais. Porque 2 vezes 12 não é 24. Feijão. Vai ser 3 vezes 7. Tá boada, hein, gente? Quem sabe tá bom, hein, tá boada aí? Todo mundo, né? 3 vezes 7, ele vai pagar 21. Porque 3 vezes 7 é 21, né, gente? Ok. Agora, vamos para o arroz. Vocês comem muito arroz em casa, gente? Tem que comer, hein? Vamos para o arroz. O arroz dá 2, que multiplica 25, né, que é cada pacote. Que vai dar 50 reais. Para eu saber o valor da compra dele, some tudo, gente. Vamos somar tudo. 0 dos reais, 4 e 1, 5, 2, 2, 4 e 5, 9. Olha só, gente, quanto é que foi a compra dele, gente? Tia Bel, foi dede dado, 95 reais, tá bom? A tia Bel vai dando uma descansada por aqui, porque agora a tia Bel vai para a caminhada. São 5 e 23 da manhã. Pessoal, a tia Bel vai fazer uma caminhada agora, mas logo mais tarde a tia Bel vai jogar da número 20 para frente. Fiquem com Deus por enquanto. Estudem muito, façam as tarefas direitinho, conquistem os professores de vocês com aprendizagem, tá? Os professores amam isso, né? Aluno interessado, que aprende, que estuda. Tia Bel aqui torcendo por vocês, tá bom? As séries estão chegando de final de ano, hein? Tá pé assim, nós estamos em outubro, falta o novembro e um pedacinho de dezembro. Fala aí nos comentários, gente. Vocês vão passear nessas séries? Ah, deixa a tia Bel contar pra vocês. Eu vou passear. Eu vou ir saindo dia 1º de novembro. A tia Bel vai passear lá no Beto Carreiro. Já fui lá uma vez. A tia Bel irá de novo. Eu vou postar alguns vídeos mostrando o passeio da tia Bel no Beto Carreiro. E quero mandar um abraço pra vocês, tá? E quem comentar, eu vou fazer um vídeo. Quem comentar nesse vídeo, a tia Bel vai escrever o nome na areia. Lá na praia, o nome de vocês, tá? Mas eu vou fazer um vídeo, né? Nesse aqui que vocês comentam não, tá bom? Eu vou escrever o nome de vocês na areia. Vou mandar um grande abraço pra quem comentar aí. Tia, coloca o meu nome na areia, tá bom? Então tá bom. Chega, tia Bel, de contar pra toquinha. Deixa nós estudar. Então tá bom, gente. Vai estudar. Beijo, um grande abraço e até mais tarde. Beijo, um grande abraço. 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 E aí